Três pessoas morreram na queda de um ônibus nas águas de um rio na cidade russa de São Petersburgo. Autoridades explicaram que uma equipe de mergulhadores foi mobilizada para retirar o veículo da água. O Centro de Controle de Emergência foi alertado sobre o incidente no começo da tarde em São Petersburgo. Após um acidente de trânsito, um ônibus terminou no rio. Três pessoas morreram e seis foram hospitalizadas. Autoridades russas acreditam que na hora do acidente, 20 pessoas estavam no veículo.